Sim, sim é compromisso, sim é palavra de honra, é desviar as dúvidas e seguir em frente, é correr atrás da máxima felicidade e ostentá-la e gritá-la perante toda a gente, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em ti e em mim. Desde aquele sim até ao fim, porque quando um sim é mesmo um sim e não apenas assim a sim, é inabalável a união, por isso continuamos aqui de pedra e cal e prata, por amor a esta camisola, para comemorar e para nos lembrarmos que há 25 anos dissemos sim. Legenda Adriana Zanotto